O resultado não é um fim, mas um meio para se construir o futuro. Uma coisa que todo mundo que está pensando se vai ou não cursar uma pós-graduação leve em consideração é a disponibilidade do tempo. Eu sei, ele é escasso para todo mundo. Então, vamos explicar um pouco mais detalhadamente como funciona esse modelo híbrido. Serão quatro módulos. Esses módulos são divididos em duas certificações intermediárias, que são os nanodegrees, que são digitais, e depois vocês têm uma experiência presencial, que é muito diferente do presencial que vocês conhecem. É exatamente aquilo que o mundo do trabalho exige do estudante em relação às competências. Mas o importante é, quanto mais rápido a gente aprender a lidar com a tecnologia e quanto mais rápido a gente se desprender desse nosso desejo pelo presencial, aprendendo que a gente pode conseguir desenvolver muitas habilidades à distância, mais rápido a gente vai se inserir nesse mundo do futuro.